Através de denúncia anônima, a viatura do oficial Alexandre e também da Cabo Jordana conseguiu realizar a apreensão de uma arma de fogo. Este fato aconteceu no município de Água Limpa. Como é que foi toda essa abordagem? Oficial, boa noite. Boa noite, primeiramente. Nós recebemos a denúncia anônima via funcional da viatura que um indivíduo estaria armado em uma caminhonete F1000. Diante dessa informação, saímos em patrulhamento, nos deparamos com a caminhonete e ao proceder da abordagem, de imediato ele falou que ao indagarmos ele a respeito dessa arma de fogo ele nos falou que a arma estava na caminhonete, foi feita a busca veicular e lá foi encontrado esse revólver 38 com seis munições intactas. Segundo o autor que estava portando a arma, ele estava portando essa arma porque ele havia sido ameaçado devido a um crime que ele tinha sofrido há anos anteriores. E diante da situação dele estar portando essa arma, conduzimos ele aqui à delegacia de Tubiara para ser feito flagrante. A arma possuía numeração legal ou estava raspada? Não, a arma tinha numeração e por isso até o delegado já estipulou a fiança estamos deixando a ocorrência aqui e já finalizamos ela.